Encontros extremamente constrangedores, Suelen. Aquele encontro que a gente fica pensando, pra que que eu fui? A gente não foi, nem caso. A gente não foi, meus encontros foram todos com vocês. Com vocês? Eu falei vocês? Falei você. Teve um constrangedor, mas não contaremos porque é constrangedor. Vamos dar uma olhada aqui nesses encontros e se você quer mandar o seu encontro, manda aqui pra gente nesse e-mail, tá bom? Falar com ela era como falar com uma parede de tijolos. Além de não fazer perguntas, ela não se esforçava pra conversar. Quando ela foi ao banheiro, uma senhora que estava na mesa ao lado se inclinou na minha direção e sussurrou. Admiro sua paciência, ela é um pesadelo. Não dá nem pra saber se é um pesadelo, ela não fala. Eu acho que tem os dois extremos, ficar com uma pessoa que não fala é muito ruim. Mas aquela pessoa que fala demais, dá um nervoso. Dá. Daquela pessoa que fica assim... Eu vou falando, eu vou falando. Gente, pelo amor de Deus. Não, ou então aquela pessoa mega ansiosa que você tá contando alguma coisa e a pessoa quer falar. É. E te interromper toda hora. Sabe? E te interromper toda hora. Nossa, horrível. Gente, que nervoso. Nervoso. Dá um nervoso. Mas a pessoa que também não fala nada é horrível. Você conta uma historinha, uma piada que era pra pelo menos dar um risinho à pessoa. É. Nem 8, nem 80, né? Vamos procurar o equilíbrio. Vamos tomar vergonha, né, gente? Estava em um encontro com uma garota e começamos a discutir. Escrevi pra um amigo e disse que o encontro estava horrível. Quando cliquei em enviar, o celular dela tocou. Ela leu a mensagem lentamente, virou pra mim e perguntou. Você queria me enviar isso? Eu disse que tinha clicado no nome errado. Após o encontro, mandei uma mensagem pro mesmo amigo, pra contar o que aconteceu. Mas eis que meu telefone tocou. Você enviou pra mim de novo. Nossa, que constrangido. Seu subconsciente tava querendo mandar pra ela de novo. Não tem como. Nossa, coitada. Foi horrível pra ela. Pra ele também, ele não queria passar a sua situação. Coitada. Eles discutiram. Uma coisa é você não gostar, outra coisa é você fazer isso aí, né? Agora, quem discute no primeiro encontro? Vocês já discutiram no primeiro encontro? Primeiro encontro é pra gente só falar as coisas que são mentiras. Tipo. Tentar convencer por que a pessoa tem que ficar com você. É isso. É um primeiro encontro, você só mostra o seu melhor. Não mentira, tá? Eu tô brincando. Você só mostra o seu melhor e esconde o pior. Você discute no primeiro encontro, é certeza? Imagina, só vai ter o pior. Exatamente. Estava num encontro terrível, mas como não dava pra ir embora, mandei uma mensagem pra um amigo policial pra me salvar. Ele entrou e fingiu que tava me prendendo no meio do restaurante. Nossa, esse foi dramático, hein? Cena de filme. Meu Deus. Nossa, esse foi exagerado. Eu queria saber como que a menina reagiu a isso. Desesperada, né? Como que foi a situação? Tipo. Não, ela deve ter ficado feliz. Meu Deus, me livrei de um humilhante. A gente não sabe se ela também não tava gostando. Pois é. Foi um encontro com uma mulher que não parava de tirar crostas de uma... Ai, gente. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Pereba velha é muito ruim, gente. Ela fez uma pilha sobre a mesa do restaurante. Em um determinado momento, eu fui ao banheiro e quando voltei, minha sopa ainda tava lá. Mas a pilha tinha sumido. Não, eu não tomei a sopa. Gente, eu cheguei a me dar uma arrepiada aqui agora de agonia. Eu assumo que quando tem uma coisa que tá cicatrizando, eu assumo que eu sou aquele que dá uma coceirinha, sabe? Não, mas você não vai fazer isso no encontro, né? No primeiro encontro. E você fica tirando e colocando em cima da mesa. Colocando na mesa, coisa horrorosa. Num dia que você vai tomar sopa. Gente. Nossa. Eu tinha 28 ou 29 anos na época. Não lembra porque deve ter envolvido alguma coisa. Conversamos durante 10 minutos. Ele. Então, você quer ter filhos? Porque é melhor não esperar muito tempo. Você está secando. Que isso? Ele é biologia. Não fique braga. Nossa, no primeiro encontro. Falar que a pessoa é seca. Gente, eu consigo ver isso acontecer? Eu consigo. Porque meus amigos falam que eles estão nesses aplicativos. As pessoas são muito diretas. Então, elas perdem um pouco a noção do ridículo. Parece que é um negócio extremamente mecânico, né? É. Cadê aquele encontro que as pessoas esbarravam na rua e diziam. Oi. Que é lá pra casa. Não. No primeiro encontro não é assim, mas. Isso não existe mais. A gente foi assim. A gente esbarrou. Eu disse. Você quer pegar um DVD na minha casa? E ela disse sim. E foi. Anos 90 e 2000 já se foram. Já se foram. Não existe mais isso, né, gente? Hoje é oi. Vamos pra cama. Ou mato. Qualquer coisa. Não preciso nem saber o seu nome. A ideia era patinar no gelo. Eu gosto muito, tá? Gosto muito. Eu não. Eu queria muito levar a Suelen pra patinar no gelo. Eu tentei já. Mas a Suelen não gosta nem de patinar, nem de gelo. Gente, não deu. Aquilo lá parece um sabão horroroso. E eu sou excelente patinando. Agarrado bem no negócio lá pra não cair. Mas patino, venço meus medos. Não sou igual você que fica lá. Ai, meu Deus. E se eu caí? Eu prefiro ficar inteira. A ideia era patinar no gelo, mas nos encontramos na minha casa antes. Ele trouxe um violão, ligou o computador, abriu um arquivo chamado Músicas de Amor e começou a cantar. Ai, eu sorri, mas estava muito desconfortável. A pior parte foi que o nome da outra garota estava na letra. Ele só contou o meu nome em... Ai, que verdade. Em vez do dela, eu mandei uma mensagem pro meu colega de apartamento pra dar alguma desculpa e me salvar. Nossa, gente. E você perdeu a pior parte, que era patinar? Você não fez o pior, colega. Você tinha que aguentar mais um cadinho. Deus. Só pra poder patinar. Depois, dá um gelo nele. Ah. Ele apareceu com o irmão e me deixou plantado em um jogo de hockey porque tinha se esquecido de mim. Esse é você. Que isso? Eu jamais apareci. Esqueceu no telefone. Não, Sueli. E foi se encontrar comigo ainda. E depois brigou comigo que eu me atrasei. Porque eu fiquei lá esperando ele voltar pro telefone. Peraí, só um minuto. Gente, essa história já tem 20 anos. É isso. E há 20 anos é a mesma ladainha. Ele tem que te pedir desculpas quantas vezes. Ele falava várias línguas. 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 Ele falava... É porque eu tô de aparelho, tá? Então, por isso que minha língua tá travando. Ele falava várias línguas. E quando eu disse que ele falava um pouco o idioma delas, ele disse que eu precisava praticar mais. Mas continuou falando naquele idioma, mesmo depois que eu pedi pra ele voltar pro meu idioma. Ele concordava comigo, mas logo voltava para o outro idioma. Pra que eu pudesse praticar. Ele também me corrigia. Cara, era o primeiro encontro. Tipo, isso a gente faz quando tá num relacionamento longo e aí você quer estudar um com o outro. Faz sentido agora. Acabou de conhecer a pessoa. Vai fazer outra coisa com a língua, gente. Vai parecer meio exibido também. Exatamente. Tem tanta coisa legal pra fazer com a língua. Nem conto pra vocês. Mas dá pra fazer uns negócios legais. Fui ao encontro com um cara muito gato. Já não gostei, porque eu gosto de encontros com caras feios. Porque os gatos sempre se dão bem. Ele estava nervoso, mal olhou pra mim, manteve os punhos cerrados e ficou resmungando. Era tudo muito estranho. Até que eu resolvi beijá-lo. O pior beijo da minha vida. Ele tinha ido ao dentista e sua boca estava completamente dolorida. Mas no fim ele era uma pessoa legal, inteligente e interessante. E eu acabei me casando com ele. Que isso? Ficou meio confuso. A gente começou muito ruim. Foi de repente só feliz casando com ele. Tá, mas a gente entendeu que o pior beijo foi porque ele devia estar com... Estava machucado. É. Agora eu pergunto... Pelo menos estava limpa. É, mas agora eu pergunto. Ele ainda é bonito? Não. Por quê? Os bonitos, quando são bonitos adolescentes, viram feios quando ficam adultos. Começou, começou. Agora os feios ficam bonitos. Anota essa no coração. Eu vi uma fotinha sua hoje no meu Instagram antigo. Não vai me humilhar, né? Eu tenho que te mostrar depois. Eu era um ratinho, eu sei. Eu melhorei muito. Eu tô muito gostoso, eu sei disso. Paciência. Ô, o tempo te fez bem. Graças a Deus, o tempo e você, né? Vamos combinar que você é que investiu aqui, né? A gente investiu. Dirigi mais ou menos uma hora e fui até a casa dele porque seu carro estava quebrado. Até aí, sem problema, eu ia deixar o carro lá e iríamos até o centro caminhando. Bati na porta e ele de coerca disse... Oi, amorzinho, acabei de pedir uma pizza e daqui a um minuto começa a luta. Eu toda produzida e ele desse jeito. Além disso, eu estava morrendo de fome e ele comeu quase a pizza inteira. Não ofereceu e me ignorou. Só levantei e fui embora. Nossa, que desânimo isso aí. Olha, eu entendo a mágica de ver pessoas despirrem-se. Não, mas tem que ter um clima, né? No primeiro encontro, gente. De cueca assim, gente, que isso? Não, imagina quando tiver com 5, 10 anos, 20 anos. Imagina, deve ser ciroula ainda. Nossa. Aquelas velhas, sabe, de tricô. Quem é novinho não sabe o que é isso, mas tinha uma que vinha num copinho que era toda de... Pô, essa aí eu também não conheço, não. É, mas eu usava quando era criança. Gente, era o inferno na terra aquilo ali, gente. Pelo amor de Deus. E o pericado é a alma. Exatamente. Foi um ótimo encontro. Ele me comprou flores, pagou o jantar, me levou ao cinema e até comprou algo pra comer durante um filme. Fez o básico, tá? É, normal. Foi tudo maravilhoso. Só que depois eu fiquei sabendo que meus pais disseram pra ele me chamar pra sair e pagaram tudo. Ai, que triste. Porque achavam que eu merecia. E naquela época eu tinha muito dinheiro e nós estávamos quebrados. O que me chateou ainda mais. Bem, eu não ficaria chateada. Eu ficaria chateado. Ah, é ruim, né? Você tá numa situação ruim. Seus pais têm que pagar pra você se encontrar. Que triste. É triste. É triste. Não conseguiu achar o lugar pra parar o carro e não sabia estacionar, foi embora. Não cheguei nem a ter o primeiro encontro. Gente, coitada. Ah, coitada. Foi traumatizante. É aquela pessoa que acabou de tirar a carteira, sabe? Ah, é triste. O que eu vou fazer? Como eu vou estacionar? Onde é que eu boto esse carro? Eu assumo que quando o lugar é difícil pra estacionar, eu vou de Uber. E eu nem penso duas vezes. É porque é complicado. Se a rua é muito movimentada, você para o trânsito todo. Aí o carro é grande, aí não cabe na vaga. É só fazer as contas. Quanto que é o estacionamento. Tá bem, tá bem. É só fazer a conta. Ela se levantou e começou a dançar com outro rapaz no meio do nosso encontro. Algum tempo depois, eles pediram para a banda anunciar que estavam noivos. No fim, ele foi embora de ônibus e ela me pediu uma carona porque o noivo não tinha carro. Gente, eu não entendi nada. Eu não entendi, foi nada. A mulher estava noivo e se foi se encontrar com você e... É, não. Essa daí ficou no ar. Ficou em aberto. Ele apontou para uma mulher que estava no bar e disse que era sua ex. A mulher é minha colega de apartamento, que é lésbica e estava lá com a namorada. Ainda hoje dou risada na situação. O mundo é fluido. A gente não tem que colocar as pessoas nas caixinhas. As pessoas são o que elas estão. Enfim. A pessoa não vai correr mais risco, né? Estávamos conversando à beira de um lago. Ele olhou para mim e sinalizou que iria me beijar. Colocou seu lábio superior no meu nariz e seu lábio inferior no meu queixo. Pera aí. Ele usou os dentes para me beijar. O que é esse, gente? Calma aí. O superior... Não, que boca é essa? O que ele pretendia fazer? Fiquei chocada, mas não quis ser grosseiro e deixei a coisa rolar por alguns segundos. Até que pedi para ele parar, porque estava doendo muito. Não chegamos ao terceiro encontro. Azerar por quê, né? Eu não entendi a mecânica. Ela ia ser sucumbida pela boca dele. Eu não entendi a mecânica. Ele ficou... Amor, a mecânica é essa. Ele queria mostrar a abertura de boca para ela. Enfim, gente. Eu gosto de beijo normal. Aquele beijo que a boca faz assim e a língua faz... Oi, colega. Entendeu? Eu gosto de beijo normal. No primeiro encontro, brasileiro sempre beija com a língua alegre, né? Sempre. Eu fiquei sabendo que os norte-americanos... O nome desse beijo é... Beijo francês. É, beijo francês. É, os norte-americanos não têm esse negócio de... Ah, olha a língua aqui, como ela está feliz. Não tem. Isso é coisa de brasileiro. E eu gosto do beijo brasileiro. E, modéstia à parte, sou bom do beijo brasileiro, ok? E pronto, meu Deus. Eu preciso... Amor, vai dormir, tá tarde. E é isso, gente. Gostaram dessas histórias? Tem história de beijo de primeiro... Beijo, não. De primeiro encontro? Manda aqui para a gente nesse meio, tá bom? Beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Estou ainda tentando entender esse beijo dente aí no nariz. Nunca fiz isso. Nem vai fazer. Eu não quero.